Do Neida, olha o tamanho da criança aqui, olha o tamanho, normal né, de boas, tá à venda, quer comprar? Tá à venda? Quer comprar? Quer comprar? Tá à venda, pô, pega aí, pega aí, não, dá pra caralho não, pô, dá pra caralho não, pô, não cara, cê é maluco, velho Essa é perigosa